Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Aleluia! Você pode levantar as suas mãos e dizer isso mais uma vez Ele é o teu tesouro, querido Ele é o seu bem mais precioso Ah, Senhor, nós te amamos Nós nos rendemos a tua palavra e o teu Espírito essa noite Cante isso só mais uma vez Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Oh, Pai O Senhor é tudo Tudo que nós temos Tudo que precisamos Obrigada, 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 Senhor Nós nos rendemos Pai Nós nos rendemos Nós te amamos Nós te exaltamos Nós exaltamos o nome Do seu santo filho Jesus Ah Jesus Você pode dizer Jesus Nome sobre todo Nome Jesus 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 Nós te exaltamos Nós te exaltamos Obrigada Senhor Obrigada Pai Por nos alcançar essa noite Nós estamos certos De que nós não sairemos daqui Da mesma forma que nós entramos Por causa da tua palavra E do teu Espírito Em nome de Jesus Amém Você crê nisso? Então pode sentar Louvor A gente volta já já Muito obrigada Por esse tempo tão precioso De adoração Tão intenso E A palavra que me saltou O coração Essa noite é Dependa do Espírito Santo Você pode falar isso Para o seu irmão Fala Dependa Do Espírito Santo Me ajuda e fala Para o irmão Que está do outro lado E diga a ele Dependa Do Espírito Santo Eu quero começar Lendo com você Zacarias No capítulo 4 Versículo 6 O texto diz assim Prosseguiu ele E me disse Esta é a palavra Do Senhor A Zorobabel Você pode botar O seu nome? Vamos começar Lendo de novo Fala Prosseguiu ele E disse Esta é a palavra Do Senhor Para Juliana Diga aí o seu nome Diga Esta é a palavra Do Senhor Mais uma vez Esta é a palavra Do Senhor Para Juliana Não por força Nem por poder Mas pelo Espírito Diz o Senhor Dos exércitos Amém Sabe No começo Desse capítulo Zacarias tem uma visão E ele não entende nada Ele não entende O que está acontecendo No capítulo 4 Ele faz essa pergunta Ele diz ao Senhor Então perguntei Ao anjo Que falava do Senhor Meu Senhor O que é isso? E a resposta foi Preste atenção Preste atenção É essa palavra Que o Senhor Está dizendo Não é por força Nem por violência Mas é pelo meu Espírito Diz o Senhor E o que me saltou O coração É como é importante A gente depender Do Espírito Santo E nem tudo A gente vai entender Tem muitas pessoas Que elas não vivem A profundeza Daquilo que o Espírito Santo Tem para elas Porque elas querem Entender tudo Mas o Evangelho Mas o Evangelho Ele não foi feito Ser vivido Ser vivido Ser vivido Pela fé A experiência Com o Espírito Santo Ela é vivida Pela fé E nós precisamos Entender Que é verdade Que nós temos Que cooperar Com Deus Cooperar Com o Espírito Ao mesmo tempo Que não é algo Que a gente Simplesmente Vai entender Todas as coisas Por outro lado Também é verdade Que o Espírito Santo Ele não vai nos levar A um lugar Que a gente não quer ir E a experiência Com o Espírito Santo Ela é Uma decisão De cada crente De ir Mais Profundo Mas Se você Não entender Que você Nem tudo Vai entender A tua vida Vai ficar Muito rasa E você Precisa Confiar No Espírito Santo Ter experiência Com Ele Deus não quer Que você Saiba tudo Sabe É tão importante Você saber O que está escrito Você saber Como falar O que está escrito Mas mais do que Importante Isso é você Falar o que está escrito Você orar O que é Para ser orado Você experimentar O que é Para ser experimentado Eu posso Ligar a TV Da minha casa Eu não sei Se você já fez isso Eu já fiz Sons para dormir Quem já fez isso Vai se entrega E você vai lá O som Da chuva O som Do mar Você pode Colocar Tem uma imagem Lá E quando você Fecha os seus olhos Até parece Que você está No mar Por causa Do som Mas eu quero Dizer para você Ainda que você Bote uma roupa De banho E você Põe a TV Lá ligada No mar E você Fecha os seus olhos E você Imagine o mar Porque o som Do mar Está acontecendo Ir ao mar É totalmente Diferente E o meu Convite Essa noite Para você É não só Ouvir o som Do mar Mas a gente Pular Nesse mar Do espírito Nesse rio De Deus E eu Estava ali Enquanto Camila Cantava Eu estava Me lembrando Recentemente Eu estive na casa Do meu pai Da minha mãe Lá em Bauru E eles Tem piscina E a gente Estava nadando E Juju Comigo na piscina E é uma piscina Que não dá pé Para ela E ela Viu o Samuel Pulando Ela Mamãe Quero pular Eu falei Tá bom Pus ela Na borda Da piscina E peguei Ela pulou Eu peguei Aí ela De novo Mamãe Ela fiz musculação Viu Porque é 13 quilinhos Ali Então vai Pulou De novo Ela Mamãe Eu quero mergulhar Ela não sabia Mergulhar sozinha Ela nem pode Mergulhar sozinha Ela se afoga Mas a dependência Dela A mim Fez com que ela Tivesse uma experiência Incrível Você está entendendo Onde eu quero chegar E aí o que eu fiz Eu pude levar ela Mais longe Primeiro a gente Estava pulando Na bordinha Não é De repente Eu fui um pouco Para mais longe E eu afundei Um pouco mais O meu braço Para que ela Pudesse pular Mergulhar Então eu pudesse Tirar ela E aí ela Mamãe Eu mergulhei Quero de novo Porque afinal de contas Mergulhar É muito mais gostoso Do que só Pular na água A tua dependência Com o Espírito Santo Vai te levar Num lugar Mais profundo Vai te levar A experiências Que Não é só Porque você Ouviu falar Mas você Mergulhou Você entrou no mar Está comigo E aí eu quero Já dar uma pausa Nesse momento E Se você Está aqui E você Não é batizado No Espírito Santo Com a evidência De orar Em outras línguas Este É o seu momento Você me permite Conduzir você A um mergulho No Espírito Agora mesmo Assim como Eu conduzi Juju A uma nova Experiência Me permita Como uma irmã Mais velha Te dar a mão E te conduzir Para uma água Mais profunda Porque querido Sem o batismo Com o Espírito Santo Você sempre Estará Na superfície Você põe o pé Na água E está tudo bem Sobre isso Porque lá em Ezequiel 47 A Bíblia Mostra para outro Profeta O que? Um rio E nesse rio Existiam níveis E primeiro Ele foi convidado A molhar A molhar Os seus pés E as águas Iam até Os tornozelos Depois ele foi Convidado A avançar Mais um pouco E as águas Iam até Os joelhos Depois ele foi Convidado A avançar Mais um pouco E as águas Iam aos lombos Depois a água Cobria os seus Ombros E depois Era necessário Nadar Você precisa Começar do começo Ó que revelação Poderosa É necessário Começar do começo E qual é o começo? Nascer de novo Qual é o começo? Orações tão simples Como pai Obrigada Por esse dia Pai Obrigada Pela tua Salvação Pelo teu Perdão Pela tua Graça Pela tua Cura Coisas tão Simples Você vai molhando Os pés Às vezes você Não está sentindo Nada Comece Por onde Você está Mas um momento Como esse Nós podemos Pegar na sua mão E te levar Para águas Um pouco mais Profunda Eu quero te dar Essa oportunidade Tem alguém aqui Que não ora Em outras línguas E você quer Agora mesmo Ser cheio Do Espírito Santo Eu sei que tem Pessoas aqui No nosso meio Você pode Trazê-la Vamos pedir Para o louvor Me ajudar Pelo menos Camila Vem junto Isso Aleluia Tem mais gente Eu sei Me permita Ser sua irmã Mais velha Essa noite Amém Se tem um irmão Ou irmã Do seu lado Traga Venha junto Está tudo bem Vamos juntos Mergulhar nesse rio Esse culto É para você É um culto De profundeza É um culto De novos níveis É um culto É um culto De sair Da superfície O ano De 2024 Não acabou Foi isso Que o Espírito Santo Diz para nós No começo Do culto E é um tempo De mergulhar É um tempo De depender Mais do Espírito Santo Novas águas Novos níveis Um novo tempo Sabe Coisas Extraordinárias Acontece Quando você Começa a ir Para novos níveis Você vai ver Que Quantas vezes Quantas vezes Deus falou com pessoas Ali na Bíblia Vamos pensar em Isaías Isaías começa Dizendo Eu vi o Senhor Eu vi o Senhor No seu alto E subiblitono E eu vi serafins Querubins E aí eu disse Ai de mim Ai de mim Que sou impuro Habito no meio De um povo De impuros lábios E de repente Algo da parte de Deus Vem para ele Um anjo Toca os seus lábios E ele não é mais Aquela pessoa Que diz Ai de mim A tua experiência Com o Espírito Santo Querido Vai te tirar Desse lugar Que diz Ai de mim Ai de mim Ai de mim Ai do povo Ai do povo Ai do povo Para dizer como Isaías Eis-me aqui Reenvia-me a mim Tão cheio Tão cheio De águas profundas Que se vê Como resposta E não dá Não dá mais Para andar Sobre essas águas É necessário Nadar Eu ainda vou te dar A oportunidade Tem gente aí Com o coração Pipocando Está até acelerado Não vai sair Pela boca Não Mas você pode Vir aqui Ainda Vem pular Nas águas Mais profundas Vem ser tocado Pelo Espírito E ter uma experiência Com Deus De uma forma Diferente Você não vai Mais Falar assim Ah eu ouvi dizer Que é tão bom Ouvir a voz De Deus Eu ouvi dizer Que é tão bom Ser guiado Pelo Espírito Eu ouvi dizer Que é tão bom Orar em outras línguas E ser recarregado Com poder Mas agora mesmo Eu Tenho essa experiência Com Deus Aleluia 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 Pergunta para a pessoa Que está do teu lado Se ela quer que você Ajude ela A mergulhar Fala Você quer que eu te ajude A dar um salto Você quer que eu te ajude A dar um salto Nessas águas Mais profundas Você quer mergulhar Eu vou com você Vem mergulhar Vem mergulhar Vem mergulhar Vem mergulhar Vem mergulhar Rebramada E soltererana Masou Ha ha Oramai Ederanai 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 Ah eu fui batizada Com o Espírito Santo Com os sete anos Querido E a minha vida Nunca mais Foi a mesma Nunca mais Foi a mesma Nunca mais Foi a mesma Você fala O que uma vida De uma criança De sete anos Pode mudar É conhecer o Espírito Santo É tudo de bom Ter experiência com Deus É tudo de bom Não um Deus De ouvir falar Mas um Deus De perceber Que nos toca Nós não entendemos Tudo É isso que eu quero dizer Para você O batismo Com o Espírito Santo Ele não é compreendido Na sua mente Mas Ele é recebido Mas Ele é recebido No teu coração E pela fé Você corresponde ao Espírito E você abre a sua boca E você começa Ajuda orar por eles Você pode ficar de pé Que atmosfera favorável Pelo Espírito Enquanto eles vão ser cheios Do Espírito Querido Tem direções Chegando para você Tem um novo Mergulhar de Deus Tem novos níveis Para você Querido Vem Vem Levanta as suas mãos Comece a orar em outras línguas Vocês podem cantar em outras línguas Tem lugares que você vai sozinho Querido Mas tem lugares Que são conexões Tem lugares no Espírito Que você só vai Junto com um irmão Sabe por quê? Porque nós somos corpo de Cristo E eu quero desafiar você Que está aí no banco A dar as mãos Para um irmão E dizer Vamos mergulhar Essa noite Você pode dar a mão Para algum irmão Ou alguma irmã E dizer Vamos mergulhar Essa noite Vamos mergulhar Essa noite Você pode olhar De frente Para ela Não fica de lado Não Dá as duas mãos Para ela Você olha nos olhos dela Nesse momento E fala Nós vamos Para águas Mais Profundas Agora mesmo Agora mesmo Eu não queria que ninguém Ficasse sozinho Como eu disse Para você Tem lugares Que nós só vamos Juntos Dependa do teu Espírito Dependa do Espírito Santo Desculpa Dependa do Espírito Santo Do Espírito Santo Que habita em você Mas do Espírito Santo Que habita no seu irmão Águas mais profundas Águas mais profundas Águas mais profundas Por onde esse rio passa Tudo que está morto Vive Tudo que está morto Vive Tem algo muito Querido na sua vida Deixe o rio passar Deixe o rio passar Vem cá Lu Luana Sobe aqui Eu disse Eu disse Eu gravo você Tem lugares Que você só vai Querido Se conectando Ao seu irmão Se conectando Ao seu irmão Rendendo-se Ao Espírito Mas reconhecendo O Espírito E a unção Que está na vida Do seu irmão Ebra 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 Pega eles Pega eles Espírito Santo Pega eles Façando o Espírito Santo Em cada fileira Em cada cadeira O Senhor está falando para você 2024 2024 não terminou E será melhor Do que você pensou Ou imaginou Não por força Não por violência Mas pelo meu Espírito Que habita em você Eu farei Muito mais Do que você tem pensado Ou imaginado Conforme o meu poder Que habita em você Eu abrirei Eu abrirei O caminho Em meio ao deserto Para você Passar E onde houve deserto As águas Do meu Espírito Vão cavar Os poços E você vai Florescer Ei irmão O Senhor está falando Com você Eu vou abrir Um caminho Em meio ao deserto Você vai passar E você vai chegar Do outro lado De maneira triunfante Para que eu O Senhor Seja glorificado E exaltado Na sua vida E as pessoas dirão Só podia ser O Senhor Só podia ser O Senhor E ele é bra na sonda Para de olhar Irmão Para a tua conta bancária Para de olhar Para a direita E para a esquerda E coloca os teus olhos No Senhor Tem gente que pegou Tem gente que parou No caminho Mas eu sei Me mover no Espírito E eu vou passar Para a Juliana Mas você que não pegou Você precisa pegar Feche seus olhos Levanta suas mãos E ele para a cena E é gozi Boa Gane E é quimba Ingozingana Gatzebore Renembra Cibora Xerenas Unetze O Espírito Santo Está pegando Pessoas aqui E o jugo Está sendo Espedaçado Pega 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 Mas você colherá Com alegria O Senhor está falando Para você Você plantou Com lágrimas Mas você colherá Com alegria A trinta A sessenta E é sem Por uma E o diabo Que tentou Se levantar Contra você Ele vai fugir Por sete caminhos Que a sua raiz É bem profunda No Senhor Para de esperar Que o teu favor Vem da direita E vem da esquerda O teu favor Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Obrigado Por onde esse rio passa Querido Onde tem morte Começa a viver Por onde esse rio passa Onde tem morte Vida Começa a existir Talvez você não entenda Talvez a princípio Talvez a princípio Seus olhos não vejam Eu queria chamar Tamara aqui Gabi Vem aqui Aqui na frente As duas estão grávidas Tem mais alguma grávida Aqui no nosso meio Você está gestante Vem aqui Vem aqui Olhe para elas Talvez se eu dissesse Para você Vocês passassem por elas Vocês não sabiam ainda Que elas estão grávidas É ou não é? Mas uma semente preciosa Está crescendo No ventre delas A vida no ventre delas E sabe Esses bebês vão chegar Existem coisas sendo geradas Também no espírito Aqui essa noite Pessoas gestando E você vai falar Será que eu estou grávida mesmo? Quando você está No começo da gestação Algumas vezes você se pergunta Será que eu estou grávida mesmo? É ou não é meninas? Mas eu quero dizer A semente Está crescendo A semente Está crescendo E a vida É real Eu quero que você se veja Essa noite Tem pessoas que quando elas ganharem Os bebês Naturalmente falando Vão ver a semente Sobrenatural Nos seus braços também Planos divinos Mas eu queria chamar a Edna aqui Para orar por elas Eu percebo um pouco Assim O diabo querendo trazer Temor Dizendo que as coisas Não vão ser exatamente Como imaginou O seu coração Mas eu quero dizer Para você Essa noite O seu bebê Está guardado Pelo Senhor Viu Gabi Está tudo bem A sua menininha vai chegar Ei Está tudo bem Tudo vai bem Tudo vai bem Miriam Você pode vir orar por Gabi Todo espírito de medo Caindo por terra Essa noite Todo espírito de medo Caindo por terra Essa noite Oh Uma semente preciosa Que vai vir a luz Oh Obrigada Senhor Aleluia Oh Pode vir Venha cá Quer declarar? Venha É um culto do Espírito Não é? Oh Deixa fluir Deixa fluir Querido Talvez Eu quero dizer isso Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Por onde esse rio passa O que está morto Começa a viver Talvez você chegou aqui Essa noite Pensando Como o meu casamento Está morrendo Venha cá Venha cá Venha cá Venha 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 Talvez você chegou aqui Dizendo Os meus negócios Estão morrendo Cadê você Para ver vida Sobre os seus negócios Vida Sobre o seu casamento Talvez você está olhando Seus filhos E você está falando Parece que estão Estão se perdendo Entre os seus dedos Mas eu quero dizer Para você Por onde esse rio passa Aquilo que está morto Vive Por onde esse rio vive Por onde esse rio passa Ora para o Cássio Olha para o Cássio Ah sim Pode vir aqui com o Ed Talvez você recebeu um diagnóstico E você está com medo Existe um espírito de medo Que nós estamos enfrentando Essa noite Eu quero dizer a você Se você está sendo Atormentado Por medo De um diagnóstico Você precisa vir aqui Em frente Cadê você As vezes você ainda Nem recebeu o diagnóstico Você nem foi no médico Você leu o exame E está com medo Por onde esse rio passa Por onde esse rio passa Por onde esse rio passa Tem vida para você Ou se você entrou aqui Com alguma enfermidade No seu corpo Eu também quero orar por você Nós vamos orar por você O rio de Deus está passando Nesse lugar nessa noite Ah Você não precisa viver assim Para o resto da vida Ah Mas é tão simples Pode ser mais ainda Quando o rio passa A morte vai embora E vida É gerada Você precisa de cura Eu quero que você venha Até aqui também Camila Você pode cantar Vocês podem vir aqui Me ajudar a orar por eles Eu queria orar só especificamente Por pessoas que estão lidando Com o medo Quem é você? Levanta a mão pra mim Eu quero ver você Eu vou orar por ela Vocês podem Amém Então eu vou orar por aqui E vocês vão me ajudar Em pôr as mãos Ok? Ha 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 Espírito de medo Nós te enfrentamos E nós te damos uma ordem Essa noite Bata Em retirada Nós declaramos Os nossos irmãos Livres Livres essa noite 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 Livres em nome de Jesus João e Miriam, podem vir aqui orar por esse casal Aqui na ponta Na verdade são duas mulheres Lu, ora por ela Você pode levantar as suas mãos Você pode cantar Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Rio da Vida Santo Espírito Nosso ajudador Santo Espírito Que transforma Santo Espírito Santo Espírito Espírito Vós que me diz que frio eu sou Vento em vento ouço Como purificador Monte de águas vivas Vós que me diz que frio eu sou Oh, 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 que frio eu sou Oh, 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 que frio eu sou Vento em vento Santo Espírito Santo Espírito Te honramos Santo Espírito Te honramos Santo Espírito És livre aqui Santo Espírito Enche esse lugar Enche esse lugar Santo Espírito Santo Espírito Se move aqui Se move aqui Santo Espírito Santo Espírito Vento em vento ouço Fogo Purificador Ponte de águas vivas Vós que me diz que filho eu sou Vento em vento alto Ponte de águas vivas Ponte de águas vivas Vós que me diz que filho eu sou Que filho eu sou Que filho eu sou Que filho eu sou Não por força nem por violência Mas pelo Espírito Diz o Senhor Você pode dizer isso comigo Não por força nem por violência Mas pelo Espírito Diz o Senhor Eu vou dizer algumas coisas E você vai dizer não por força Nem por violência Mas pelo Espírito Diz o Senhor Vamos combinar assim Como vai ser a sua vida com Deus Diga não por força Nem por violência Mas pelo Espírito Como vai ser a sua família Nem por violência Mas pelo Espírito Como vai ser os seus negócios Não por força nem por violência Mas pelo Espírito Como vai ser o seu casamento Não por força nem por violência Mas pelo Espírito Como vão ser os seus estudos Não por força nem por violência Mas pelo Espírito Diz o Senhor Amém Coopere com o Espírito Faça a sua parte Mas entenda Não é por força Nem por violência Mas é pelo Espírito Diz o Senhor Nem todos os comandos Você vai compreender Nem todas as vezes Que você parar para orar Você vai saber Exatamente tudo Que você está orando Às vezes você só sabe Minha família E você está lá Mas viver o sobrenatural É depender do Espírito Santo Eu vou acabar com isso Eu voltei dessa viagem De Bauru Que eu fiz com Samuel e Ana Júlia Agora E a minha bagagem Uma bagagem chegou Com a etiqueta Com o nome Com o meu nome E não era minha Era de outra pessoa E eu fui lá Eu reclamei E Eu reportei Encontraram a pessoa Que eu trouxe a bagagem Mas não encontravam A minha bagagem Não encontravam Não encontravam Não encontravam E eu falava com as pessoas Da empresa E até acionei uma advogada E eles falavam É muito difícil A gente já viu Em todos os aeroportos Pode ser que sua bagagem É ter ido até para fora do país É muito difícil Você conseguir essa bagagem De volta E aí eu encontrei Chegou na granja E Não sei se foi exatamente No dia seguinte Mas Rapidamente O iPad dela chegou Aonde gente? Na granja Fazia sentido? Nenhum A igreja falou assim Jen viveu essa experiência E eu perdi o meu E eu disse Aconteceu com Jen É quase a oração Deus de Isaac De Abraão De Isaac De Jacó Faz de novo o Senhor E ela falou assim Juliana e eu fiz essa oração Eu falei Senhor Eu te conheço O Senhor é o Deus de Jen Mas o Senhor é o meu Deus E o Senhor faz de novo Eu vou receber o meu iPad Em casa E o que aconteceu com Clícia? Ela recebeu em casa E aí eu falei assim Pronto Eu vou receber a minha bala Em casa E de repente Eles me ligaram Eles falaram Olha Quase impossível Mas a sua mala foi encontrada E nós vamos deixar na sua Casa Onde eu recebi a mala? Em casa Sabe? Tem coisas impossíveis querido Que você não precisa entender Como é que vai ser resolvido Mas O Deus de Abraão De Isaac De Jacó É o seu Deus O Deus de Mama Jen Clícia É o meu Deus É o seu Deus Ele faz coisas impossíveis Ele acha coisas perdidas Ele coloca coisas em ordem Que não poderiam ser encontradas Ou não poderiam ser colocadas em ordem Ele é aquele do rio de águas vivas E por onde esse rio passa Águas vivas Transformam morte Em vida E foi exatamente isso que você recebeu essa noite E comece de onde você está Se conecte ao Espírito Você não precisa sentir nada Você não precisa entender Não é por força Nem por violência Mas é pelo Espírito Diz o Senhor Amém? Você está pronto Para viver águas mais profundas Então vamos continuar Nadando Nesse rio de vida Amém? Aleluia Amém 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 Amém